Fiz o teste do Andeor, meu Andeor, cara, ficou aqui, Mário. Bailarina, de boa, isso pra você tá o suficiente? Você se olha no espelho e você se vê linda, bailarina? Ok, perfeito. Não, Mário, eu queria melhorar só um bocadinho, mas sem ficar fazendo as forçadinhas. O que eu tenho que fazer? Agora, você precisa fazer alongamento e fortalecimento. Do que? Lembra que eu falei que a gente tem um musculozinho aqui, ó, que segura lá quando ele faz a contração, ele puxa a perna pra dentro, ele gira lá pra dentro? Rotadores internos. Então, eu preciso alongar esse musculozinho. Sim? Além disso, eu preciso fortalecer a musculatura que faz a rotação externa, que faz o Andeor. Quem faz o nosso Andeor? Quando eu pedi pra você testar o seu Andeor, eu falei pra você contrair quem? Aperta quem, eu falei? O glúteo, o bumbum. Quando o nosso bumbum contrai, ele puxa a nossa perna pra fora, a nossa perna gira. Então, se você quer melhorar o seu Andeor, a gente precisa trabalhar alongamento dos rotadores que estão na frente do seu quadril e fortalecimento dos glúteos, que estão lá, nosso bumbum. Como a gente pode fazer isso? Vou ensinar dois exercícios agora aqui pra vocês, acho que dá tempo. Dá tempo, né, Tia Ju? Dá, dá, dá. Vamos lá. Dois exercícios muito simples, que qualquer pessoa pode e deve fazer, sim, pra melhorar o Andeor, sem precisar ficar fazendo as forçadinhas. Ele não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar pra adesão. Primeiro exercício, a gente começa com o fortalecimento, tá? Primeiro exercício, vamos fortalecer glúteo. Como que eu posso fortalecer glúteo? De várias e várias maneiras, ok? Mas, aqui eu vou ensinar pra você uma maneira que vai usar exatamente o Andeor. Então, ó, tô amarrando a faixa lá no meu tornozelo. E aí, amores, precisa ser uma faixa elástica mesmo, tá? Pode ser uma calça de ginástica, precisa ter elastano. Se você não tiver faixa elástica, tá tudo bem. Você consegue trabalhar com elastano, ok? E o que eu vou fazer aqui, ó? Amarrei lá a faixa lá no tornozelo, sim. Vou segurar essa faixa contralateral, ou seja, cruzando o meu corpo com a mão oposta. Segurei aqui, ó. Vou colocar essa mão, vou enrolar mais um pouquinho pra ficar mais difícil. E coloquei aqui na cintura. Essa perna eu vou colocar lá pra frente. Então, ó, a faixa tá cruzando lá pro outro lado. E aqui eu vou fazer um e volto. Lembra que é glúteo. Dois e volta. Três e volta. Tá fácil, Mari, ok? Puxa mais lá. Vou estourar. Puxa mais lá. E aí? Um. Agora pegou. Dois e volta. É o glúteo quem faz força pra girar. Glúteo fazendo força pra girar. Aqui eu tô trabalhando a musculatura que faz o meu andeol. Ó, quantas vezes eu posso fazer, Mari? Três séries de doze. Sim. Três séries de doze é o suficiente pra você fortalecer o glúteo pra conseguir ativar seu andeol, tá? Existem outros exercícios. Existe ostra. Existem outros exercícios. Mas esse exercício, ele é bem legal porque a gente trabalha na função. A gente trabalha fazendo o andeol. Tá? Faço doze com uma perna, troco de perna. Doze, troco, doze, troco. Sim. Três séries de doze com cada perna. Se você nunca fez esse exercício, começa devagar. Tá? Senão vocês vão me xingar no dia seguinte. Eu não quero ninguém me xingando por conta da bunda. Então, começa devagar. Ah, faz três séries de cinco. Depois aumenta pra três de oito, até chegar em três de doze. Ok? Mas, não basta o fortalecer glúteo pra conseguir fazer andeol. Eu preciso também alongar rotadores internos. Existe um exercício muito simples que a gente pode fazer. Que se chama... Como se chama? Ah, gente, olha, hoje eu gravei vários rios. Vários rios. Eu já fiz esse exercício, eu já fiz umas cinquenta vezes só hoje. Mas, vamos lá. Sabinho. Sim? Então, lá, ó. Mão no chão, quatro apoios. Mão e joelho no chão. Vou abrir. Você pode colocar uma almofada embaixo de cada joelho, tá? Escorrega ali na lateral e desce. E aqui, ó. Você vai colocar cotovelo no chão. O que eu tenho que tomar cuidado nesse exercício? Primeira coisa. Alinhamento. Do quê? Do quadril. Não pode estar lá pra frente. Se você tiver com o seu quadril pra frente da linha do joelho, você vai alongar as fibras de forma torcida e não vai ter o mesmo resultado. Também não pode estar lá pra trás. Tá vendo? Fazendo tipo um W. Joelho pra frente do quadril. Aí eu começo a impactar a articulação do quadril. Não. Quadril e joelho na mesma direção. Você vai permanecer aqui por 30 segundos. O que você vai fazer nessa posição? Contrair glúteo apertando a pélvica, o xixi, pra tentar grudar o xixi no chão. Sim, grudar a pélvica no chão. Nesse momento, se você tiver de 30 segundos, você vai dar uma relaxada. E aí as costas, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá dando a curvinha na lombar. Então, cuidado. Contraia o abdômen pra manter a lombar preservada. Fico contraindo o abdômen, contraindo o glúteo e não deixando o meu quadril sair do alinhamento. Fiquei lá 30 segundos. Como que eu saio dessa posição? Para frente, o antebraço. Puxo meu corpo pra frente. Dei, dei. Aí sim. Fechei as pernocas. Quando você fizer esse alongamento, você vai sentir uma dor exatamente aqui. Pra quem já tem um pouco de flexibilidade de adutores, tá? Se você não tem flexibilidade aqui dos adutores, esses vão gritar primeiro. Repetindo o movimento com o tempo, você vai parar de sentir essa região pra sentir essa região aqui. Que é exatamente a região que a gente quer trabalhar pra ganhar no Dior.